Opa, tudo bem? Rafael Santos aqui e olha, eu fico surpreso de ver quantas pessoas não fazem ideia que é totalmente possível você sacar o teu saldo FGTS mesmo estando trabalhando. E é exatamente disso que se trata esse vídeo aqui. Eu vou te explicar o passo a passo. São três passos muito simples que você deve seguir. Mas olha, eu preciso que você acompanhe o vídeo até o final para não deixar escapar nada, viu? Vamos nessa! Antes de mais nada, dois recados para você. Se você ficou com dúvida, o meu WhatsApp está à sua disposição. Nesse código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição. Segundo, tudo que você vai precisar está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, que é o aplicativo FGTS e da plataforma para você, que é a plataforma que faz antecipação para você receber na mesma hora, tá? Agora eu estou compartilhando a tela do meu aplicativo FGTS para ficar tudo muito claro para você. Basta você ir acompanhando aqui na lateral. Primeiro passo, aqui no aplicativo FGTS, conforme você está vendo aqui comigo, eu estou compartilhando a tela com você. Você vai clicar na opção saque aniversário FGTS para a gente ativar essa função. Olha só, vou clicar aqui. Para você ativar o saque aniversário conforme o meu já está ativo aqui, que você está vendo e está sendo sinalizado para você, basta você clicar na modalidade saque aniversário, clicar em autorizar, na sequência você vai arrastar para cima e vai clicar na opção li e concordo. É bom que você leia os termos para você entender os detalhes, tá? Lendo e concordando vai ficar também ativo para você conforme está aqui para mim. O segundo passo é muito fácil também. Você vai clicar aqui na opção autorizar bancos a consultarem seu FGTS. Olha só, vou clicar aqui na opção empréstimo saque aniversário. Aqui eu clico em visualizar termo, na sequência eu vou arrastar aqui para cima. É bom que você leia os termos, tá? Mas como eu já li e concordo com ele, vou clicar aqui na opção li e aceito os termos. Clico em continuar. Essa parte é muito importante. Nesse ponto aqui você deve inserir o Banco PAN e a facta financeira. Olha só, está aqui o Banco PAN e a facta financeira. Agora eu clico em continuar. Confirmar seleção. E sim, aqui eu acabei de fazer a autorização para o banco, conforme você viu. E também já deixei ativo o saque aniversário. Esses são os dois passos principais. Agora é o terceiro passo que é a cereja do bolo. Você vai clicar aqui no segundo link da descrição ou do comentário fixado, também o segundo link, que é da plataforma para você, no qual você consegue fazer a antecipação do teu saldo. Rafael, é seguro eu realizar o saque pela plataforma para você, pessoal? Totalmente seguro, tá? Eu fiz vários testes aqui, eu estou em contato constante com o pessoal da para você. Várias pessoas já fizeram o saque, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E te digo mais, o saque geralmente cai para você em pouquíssimos minutos após a confirmação, conforme eu vou te mostrar agora. Olha só. Clicando no segundo link da descrição, você vai ter acesso a essa tela, onde você vai inserir o teu CPF, data de nascimento, o seu e-mail e também o seu telefone com DDD. E aí você vai clicar na opção iniciar sem compromisso. Na sequência, você vai receber um e-mail de confirmação, o e-mail que você cadastrou. Abrindo o e-mail, você vai ter um link clicável que você vai voltar para a plataforma para você, já com a sua proposta em relação ao saque disponível para você. Basta você aceitar a proposta e confirmar alguns dados pessoais. Mas deixa eu te falar uma informação que é muito importante antes de concluir. Primeiro, você tem que se atentar aos detalhes da sua conta bancária, para você não digitar nenhum número errado, entendeu? Segundo, somente o titular do benefício que pode realizar o saque. Falo isso porque você vai ter que cadastrar a conta bancária para receber o pagamento. E se você não for o titular do benefício, você não vai conseguir realizar o saque, ok? Então, aceitou a proposta, você vai inserir os seus dados de endereço e na sequência de conta bancária para receber os pagamentos. Repito, a conta bancária tem que estar no nome do titular do benefício. Feito isso, você vai tirar uma selfie conforme eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar a imagem da Manuela, que é uma amiga nossa, que autorizou a gravação e a divulgação da imagem dela. Mas é claro que eu vou deixar tudo borrado porque trata-se de documentos pessoais também. Olha só. Você está vendo, primeiramente, ela cadastrando os dados do RG dela, frente e verso. E na sequência, você está vendo ela tirando uma foto, uma selfie. Essa é a assinatura digital que você faz já para concluir. E esse é o terceiro passo final. Feito isso, você vai receber uma transferência Pix em até 20 minutos, direto na sua conta bancária. E eu quero que você dê o teu depoimento. Assim que você concluir esse procedimento, deixe teu comentário aqui para as pessoas que tiverem dúvida ou tiverem indecisa para fazer esse saque, que possam se inspirar no teu comentário para poder realizar o saque deles também. Então, o seu comentário aqui é muito bem-vindo, tá? E basicamente é só isso que você precisa fazer. Agora, deixa eu reformular aqui para você. Primeiro, aplicativo FGTS. Você vai autorizar o saque aniversário e vai procurar pela instituição Banco Pan e Facta Financeira para poder realizar o saque. Na sequência, você clica no segundo link da descrição ou do primeiro comentário fixado, também o segundo link, que é da plataforma para você, no qual você vai inserir alguns dados, conforme eu te mostrei, para poder realizar o saque. Qualquer eventual dúvida que você tenha ficado, você pode me chamar. O meu WhatsApp pessoal está à sua disposição. Nesse código QR, no rodapé do vídeo, e também na descrição. Agora, deixa eu te dar uma dica aqui. Geralmente, esse saldo de saque FGTS, ele é muito bem-vindo. E a maioria das pessoas não fazia ideia que é possível sacar. Então, você fazendo o saque, cara, eu tenho uma recomendação para você. Se possível, use esse dinheiro para investir no teu negócio, no teu desenvolvimento pessoal, ou ainda para quitar contas que estão te tirando o sono. Entendeu? Eu falo isso porque é muito comum as pessoas terem acesso a saldo que ela, em tese, não esperava que fosse receber e acabar gastando de forma imprudente. Então, sim, seja totalmente prudente com o seu dinheiro, com o teu saldo, para você, se possível, até fazer render, crescer, investindo, comprando estoque, investindo em conhecimento e tudo que possa agregar para você. Essa é a minha dica aqui para você. Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Se não ficou, como eu te disse, estou à sua disposição através do meu WhatsApp. Se você não é inscrito, a sua inscrição neste canal é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado. Nesse vídeo é isso. Um abraço para você. E olha, eu espero muito poder te ver no próximo vídeo. Até lá.